Olá, tudo bem com vocês? Espero que sigam. Hoje eu vou estar trazendo para vocês a abertura de sacola da Expressão Feminina. Eu dei tudo aqui, essa sacolinha, e eu já vou abrir para vocês verem. Veio bastante coisinhas, já estendi aqui para vocês verem. Olha, veio para mim essa capa, essa capa para fogão, 5 e 6 bocas, tá? E ele é um desenhinho da galinha, tá? Da Angola, que lindinho, olha. Material bem reforçado, muito bom. Veio também essa toca, deixa eu focar, toca coruja Lu. Toca coruja Lu, vou deixar para vocês verem no box. Veio também, vem esse pano de prato. Está muito bem bonita. Veio também esse, essa capa de liquidificador. Essa capa de liquidificador é minha, depois eu vou abrir para vocês verem. Veio também esse, esse kit de, esse kit avental e toca coffee. Eu mostrei na última abertura, para vocês, é um kitinho, muito bonito por sinal. Veio também esse puxa saco da coffee. Muito bonito. Veio também esse pano de prato da coffee. Da coffee de novo, bem bonitinho. Veio esse brinde para mim, o puxa saco e melancia. Vou abrir para vocês verem. E veio também, esse avental coruja Lu. Veio também esse desenho de frutinhas, tá? Temático, temático, de frutinha. Tem boa que que é, gente. Eu sei que é para gelo, né? Acho que é cubinhos de gelo, para pôr dentro da geladeira. Veio essa máscara que a expressão feminina me mandou, tá bom? Ela está escrito, esta máscara é sua, previne-se. Todos por todos. Expressão feminina. Muito obrigada, expressão feminina, por ter me dado essa máscara. Vou abrir para vocês, Fih. Gente, é a máscara, né? Ela é aquela palinha dobrável. Obrigada, expressão feminina. Gostei muito dessa máscara. Vou abrir para vocês os produtos. Aqui, o meu puxa saco. Eu comprei tudo na linha coffee, porque eu tinha comprado o kitinho desse aqui, ó. É de avental e toca. E eu quero fazer um kit todinho dessa coffee. O material é muito bom, gente. É bem resistente. É o bom que não mostra sujeira, né? Então, por isso que eu comprei na cor preta. E o tema é bem bonito mesmo, desse coffee aqui, ó. Tudo temático em cozinha, né? Copos, né? Gelos. E por aí vai. Muito bonito. Eu vou abrir para vocês agora, ó. A capa de liquidificador. Gente, ó. A capa de liquidificador. Material muito bom. Tem a abertura aqui, né? Essa aberturinha. Material muito bom. Vou abrir esse daqui, que é o brinde que me mandaram. Olha o meu brinde. Que lindo. Eu que escolhi, né? Acima de R$80, você pode ganhar 10% dos produtos. Mas parece que veio com defeito. Isso daqui não era para... Será que é assim mesmo? É... Veio grudado aqui a parte de cima. Não sei. Aqui vem aquela amarração para você pôr, né? Na parede. Todo em formato de melancia. Olha que bonitinho. O pano é bem bom. Mesmo. Muito bonito. Espero que dê certo, né? Eu amei. É muito bonito, olha. Mas eu acho que ele veio com defeito. Não sei, mas eu acho que veio com defeito. Veio costurado aqui em cima. Acho que era mais solto, né? Não sei. Mas eu gostei muito. O pano é muito bom, viu? O pano é oxford sublimado. Esse oxford é um bem melhor. Bem gostoso o pano. Bem levinho. Então, olha que lindo essa estampa. Esse daqui é um pano de prato. Vem todo com barradão aqui, ó. Tudo na estampa de rosas, né? De floral. Floral. Bem reforçadinho. A partir do pano de prato. Aqui é um paninho mais... Molinho, mas muito bom. Aí vem tudo com esse... Overlock aqui nas laterais, ó. Tudo costuradinho com overlock. Muito bonito, viu? Gostei muito dessa estampa. Veio dois desses. Gente, olha. Essa aqui é a capa de fogão. De cinco e seis bocas, tá? Olha que lindo a estampa. Também com aquele barrado. É o mesmo dessa... Do kit que eu mostrei pra vocês. De pano de prato. Bem bonito, olha. Material muito bom. Vou abrir pra vocês verem. Olha, bem grandão. Não dá nem pra estender direito, mas... Vem com essa palinha aqui, ó. Pra pôr, né? Embutindo na parte do vidro do fogão. Né? Olha que bonitinho. Bem acabadinho. Pano bem bom. Pano bem gostoso. Molinho, fresquinho. É um oxford. Pano bem feito. Aí aqui vem, ó. Com... Overlock aqui nas laterais. Um desenho aqui da galinha. Aqui, tá bom? E permeável. Vem com essa... Com esse permeável atrás. Muito bom, viu? Gostei muito. Ele é tudo no... Na cor café. Vem com esses viés nas laterais. Aí tem um detalhinho aqui em cima. Esse barradinho aqui. Bem bonitinho, né, gente? Muito bom, viu? Material muito bom. E essa foi mais uma abertura de sacola da expressão feminina. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo. Comente o que vocês acharam. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!